O tio Patinhas do Nordeste. Um aposentado junta milhões que já não valem nada e transforma a casa num cofre forte. Tudo pelo amor às moedas. Dentro desta casa, na periferia do Recife, está guardado um tesouro. Ele é tão grande que não cabe mais neste cofre. No quintal surgem as primeiras moedas. São milhares. Esta caixa lotada é usada como uma espécie de tapete. Subindo os degraus totalmente cobertos de moedas, vamos até a mina. Um quarto revestido pelas pratinhas. Paredes, piso, vasos, filtros, cinzeiros, telhas, quadros. Tudo está decorado com as moedas. No teto, há exceção para as notas. Quem teve todo este trabalho foi o senhor Antônio Leite, de 71 anos. Funcionário público aposentado que passou a vida aumentando a coleção. Ele guarda os primeiros 20 réis que ganhou aos seis anos de idade. Como é que o senhor conseguiu essa moeda? Eu morreu o carro de um cidadão e ele me deu dinheiro. O colecionador possui desde as moedas que circularam no Brasil Colônia até as mais recentes. Esta daqui é uma das moedas mais curiosas guardadas pelo seu Antônio. É um Daler de cobre de 1644, usado pela Suécia para pagar as dívidas contraídas durante a guerra contra a Dinamarca. O Daler chegou ao exagero de possuir 70 centímetros de comprimento por 30 de altura e apesar 20 quilos. Para que ninguém duvide da raridade desta e de outras moedas, o seu Antônio mostra o catálogo do Banco Central que comprova o valor do tesouro que ele possui. O senhor Antônio levou tão a sério a paixão pelas moedas que gastou tudo o que possuía nessa coleção. Ele chegou a retirar dinheiro do banco e guardar quando as cédulas ainda estavam em circulação. Os pacotes com o lacre do Banco Central comprovam a obsessão deste colecionador. Não tenho nada na minha vida, o que eu tenho é isso aqui, tudinho, não vale nada. O senhor acha que valeu a pena? Eu acho que valeu a pena, porque mais vale um gosto que é 100 milhão.